Garota safada Se liga, se toca, se manda, já me toquei do que você quer Que eu fique em casa enquanto você se diverte Lavando, passando, cê fora, malandro, não sou seu escravané Você tá pensando que eu sou propriedade sua Se liga, se toca, se manda, já me toquei do que você quer Que eu fique em casa enquanto você se diverte Lavando, passando, cê fora, malandro, não sou seu escravané Ah, eu vou sair, vou pra balada Não quero mais saber de nada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir Ah, eu vou sair, vou pra balada Vou curtir, garota safada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir A safadinha do forró Garota safada O nome 5 Para de pegar no meu pé Você pega o beco e vai vazando, não sou sua mulher Você tá pensando o quê? Para de pegar no meu pé Você pega o beco e vai vazando, não sou sua mulher Você tá pensando o quê? Você tá pensando que eu sou propriedade sua Se liga, se toca, se manda, já me toquei do que você quer Que eu fique em casa enquanto você se diverte Lavando, passando, cê fora, malandro, não sou seu escravané Você tá pensando que eu sou propriedade sua Se liga, se toca, se manda, já me toquei do que você quer Que eu fique em casa enquanto você se diverte Lavando, passando, cê fora, malandro, não sou seu escravané Ah, eu vou sair, vou pra balada Não quero mais saber de nada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir Ah, eu vou sair, vou pra balada Vou curtir, garota safada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir Ah, eu vou sair, vou pra balada Não quero mais saber de nada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir Ah, eu vou sair, vou pra balada Vou curtir, garota safada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir Ah, eu vou sair, vou pra balada Não quero mais saber de nada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir Ah, eu vou sair, vou pra balada Vou curtir, garota safada Eu quero é me divertir Melhor você não insistir Música